E aí gente, eu tô aqui numa missão super importante, vocês estão sabendo né? É o concurso É Pra Cantar da IPTV. E eu fui conversar com os jurados e acompanhar um pouquinho dos bastidores, olha só. Mais de 700 bandas se inscreveram e enviaram suas músicas, que estão sendo analisadas por um corpo de jurados. E bora conhecer alguns desses jurados? Vem comigo meu povo. O corpo de jurados conta com 12 artistas, entre eles músicos, produtores musicais, compositores, instrumentistas, só gente talentosa de mais a conta. Ah, e eu sou um deles hein? Junto comigo estão Giliade Filipe, Cezinha, Bruna Volpe, Rafael Dantas, Everton Lemes, Stephanie Nascimento, Marisa Munchanski, Kiko Zambianchi, Hudson, Lucas Soares e Júlia Toledo. Fala a verdade hein gente, isso é um time massa. Agora eu vim aqui pro estúdio pra contar um pouquinho mais disso pra vocês. Tô aqui com a Júlia, tudo bem Júlia? Tudo bom? Na paz e com o Lucas, filme forte. Tudo bem? Eu e o pessoal de casa quer saber quais são os critérios da escolha dessa música. Olha, critérios muito bem pensados né Júlia? Com certeza, e o primeiro deles é interpretação. E o segundo? E a técnica né, então tem que pensar na afinação, nessa construção. É o básico né gente, pra cantar tem que tá afinado né? Tem que tá afinado. E a terceira? A terceira é originalidade. Ela dá o porquê que aquela música é diferente das outras. Entendi. Você já tá ouvindo as músicas, me conta o que você tá achando? Eu já tô escutando as músicas, a gente tem escutado trabalhos muito profissionais, gravação no estúdio, mensagem muito bem realizada. Eu reparei muito nisso. E esse profissionalismo na hora de mandar uma música né, faz toda a diferença pra gente que tá escutando. Ontem a minha esposa falou, você não vai dormir não? Já é quase meia noite. Eu vou ouvir só mais uma. Por que tá um material assim tão rico? Então as pessoas enviaram assim, com tanto carinho. Que o nosso desejo é selecionar tudo assim. Mas olha, muito obrigado. Quem enviou, estamos assim muito felizes. E além disso, Lucas, eu acho que é legal ressaltar a coragem das pessoas colocarem a sua música à disposição pra ser avaliado, né? A gente sabe que os critérios são técnicos, né gente? Mas tem algumas coisas já pegando vocês pela emoção? Ah, com certeza. Eu sou compositor também. Certo. Então, você coloca no lugar, né? Com certeza. A pessoa que tá me mandando uma discussão, com certeza ele tem uma dedicação. Certo. A música visual, né? Falando de tantos temas, né? Então, com certeza, faz a gente pensar o quanto a música transforma e quanta música mostra tantas possibilidades. Você tá emocionado, hein, cara? Ah, eu tô emocionado. A música faz isso, a gente transforma sempre na nossa vida, com certeza. E pelo que eu tô entendendo aqui, vai ser difícil escolher. O que vocês tão achando? Com certeza vai ser difícil e até por isso que a decisão final vai ser difícil. Do público. Ah, menino! Você que manda aí de casa. Muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso aqui. Bom demais escutar vocês. Agora nós precisamos escutar o povo, né? Ah, com certeza. Tem muita música pra ouvir. Simbora! Passa o fone aí. Já tô atrasada. É, gente. Tem um camarada meu que não pode ficar de fora dessa história, não. E aí, meu parceiro, o que você tá achando? Oi, Pedro! Claro que eu não ia perder, né? Inclusive, eu fiz a audição, foram 50 músicas, tá? Dessas 50 músicas, eu escolhi 11 músicas pra escolher mais 4. Confesso que foi um pouco difícil, tá? Porque a concorrência tá, assim, um nível muito legal. Doeu até o coração você ter que escolher só 4 candidatos aí. Mas, assim, eu fiz de todo o coração. Eu acho que eu agi mais, assim, com o profissionalismo, aquilo que as pessoas fizeram. A entrega que eles fizeram, entendeu? O que eu senti mais entrega. Assim foi o que eu votei, então, foi legal demais. Gente, nosso trabalho aqui tá acabando. Mas o de vocês começa daqui a pouco. As votações na semifinal começam no TudoEP no dia 13 de maio. E você vai poder votar na sua banda favorita. E daí, começa a votação pra grande final. Dessa vez, pelo G1. Ficou curioso com o prêmio final? A banda vencedora vai tocar no John Rock. Ah, trem bruto. Bora trabalhar.